Fala galera, oi pessoal, vídeo novo para vocês no canal e o vídeo de hoje será Filhos dos Atores de Amor Sem Igual Mas antes de começar o vídeo não esqueça de deixar o seu like E se você é novo por aqui já se inscreva no canal Feito isso então bora para o vídeo Tiago Rodrigues é pai do Gabriel Juan Alba tem duas filhas, a Vitória e a Valentina Guilherme Delorto é pai do João Heitor Martinez tem duas filhas gêmeas, a Alice e a Helena Gabriel Gracindo é pai do João Gabriel e do Leon César Cardadeiro é pai da Maria Kika Kalachi tem um filho chamado Joaquim Tiago Amaral é pai da Elora Marcela Muniz tem três filhos, a Thais, o Tiago e a Priscila Bernardo Mesquita é pai do Pequeno Bento Thierry Figueira tem duas filhas, a Nina e a Rafaela François de Forton é mãe do Guilherme Bom galera o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado Então é isso, até a próxima, valeu, tchau